Na boca do boca! Ai! É isso aí galera! Hoje o quadro Na Boca do Boca está fazendo a cobertura aqui no kart e nós vamos saber o que os pilotos acham dessa questão de sempre ter um homem vindo atrás deles, né? E no final o Fuleiragem na TV vai dar um prêmio para os campeões. O que será que os campeões vão ganhar do Fuleiragem na TV? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Vamos conferir essa grande apresentação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos conferir, vamos conferir. Vamos entrevistar aqui o organizador desse evento. Beleza Russo? Beleza, tranquilo. Primeiramente o Fuleiragem na TV quer saber qual é a sua emoção de estar organizando um evento como esse? Ah cara, cada corrida é uma emoção diferente, né? Porque um público desses, os pilotos, pega que é sensacional, né? Muita velocidade, você vai ver muito pega agora, agora vai ser a corrida para valer mesmo. É isso que a gente quer ver, muito pega. Russo, você já pilotou kart? Já. O que você acha? É emocionante o kart? Demais, só que eu sou muito ruim de roda, não consigo pilotar o kart não. Mas o que você acha da situação de saber que sempre tem um macho atrás? Ah não, isso aí você que sabe como é que fica, né? Não, eu sei que eu não piloto kart, porque na corrida assim, o cara está na frente e aí já vem outro atrás rapidinho. É verdade, tudo é muito rápido. E o que você acha que o cara sente nesse momento? Ah, muita adrenalina, né cara? O medo, né? O cara chegar junto? Medo, medo também. Então daqui a pouco vai rolar muita pegação? Muita pegação. E o que é o prêmio da galera? É... O Fuleiragem na TV que vai que dá. Fala ó, atenção para os pilotos. Atenção para os pilotos. Vocês vão ganhar... Vocês vão ganhar... O prêmio... O prêmio... Do Fuleiragem na TV. Do Fuleiragem na TV. Esse aqui foi o nosso amigo Russo. Vamos pro nosso amigo Cadeira. Opa amigão, beleza? Beleza. Qual o teu nome? Rogério Toledo. Ô Rogério Toledo, deixa eu te perguntar. É emocionante participar do kart de Santo Antônio? É bom demais. Aqui a gente tem que só agradecer a prefeitura, o pessoal que está patrocinando o evento, né? É isso aí. O que você acha da situação de ter sempre um homem atrás do outro aí na corrida? Não, não, não. Isso aí não é comigo não. Não vem com o negócio de pânico pra cá. Não, não. Aqui é Fuleiragem na TV. Você geralmente costuma ficar na frente? Não, eu geralmente costumo ficar atrás. Ah, você gosta de ficar atrás, né? Mas você acha que você tem chance de ganhar? Sim, com certeza. A gente é o mais rápido aí. Então fica ligado, porque no final os ganhadores vão ganhar o prêmio do Fuleiragem na TV. Você vai querer? Eu vou querer. Então eu quero que você ganhe em primeiro, hein? Beleza. Então vamos lá, ó. Tá feito o desafio aqui. Ele disse que vai chegar em primeiro. Vamos ver se esse cara é bom de palavra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos girar. Fala seu nome. Isabelle. Isabelle, você tá gostando do kart? Você tá gostando de ver esse monte de marcha aí dentro desses carrinhos pequenininhos? Não. Esses carros é de criança, não é? A gente que tinha que estar lá brincando, né? Esses caras é muito velho pra estar brincando de corrida, né? Manda um beijo pra galera lá. Manda um beijo. É isso aí. Esse aqui foi o beijo da nossa gatinha, né? Opa, beleza, amigão? Tudo bom? Tudo bem? Qual o seu nome? Gilberto Amado. Gilberto Amado? Fuleiragem na TV tem uma pergunta pra fazer no senhor, né? Eu aqui na boca do boca. O senhor acha emocionante participar dessas corridas? Olha, realmente é muito bom. Ainda mais aqui em Santo Antônico. Porque o povo é muito acolhedor. Pro piloto, o melhor pagamento que tem é ver essa torcida. Então, é muito bom. Olha só, a gente quer saber. É muito acolhedor o povo aqui. Mas como é essa questão de saber que tem sempre um homem atrás de você? Hum, hum, hum. Rapaz, é meio complicado isso. Ainda bem que não pega. Não pega, mas lá na hora do pote fica todo mundo junto. Fica todo mundo junto. É a única oportunidade. A oportunidade de ficar junto é essa. Isso. Entre os amigos. A corrida inteira, um homem atrás, um pote, todo mundo junto. Pois é, tá vendo? É isso aí. Vamos girar, galera. Vamos girar. Vamos saber o que é que o povo acha. Estamos aqui com o nosso amigo aqui. Vamos entrevistar ele. Ei, amigão. Beleza? Olha só, não. Não pega no cabeção, não. Cabeção mágico. Tira o dedo. Tira o dedo. Tira o dedo. Olha só. Primeiro. O senhor, qual o nome do senhor? Fala o nome do senhor para a galera aí. Não, então. Tadeu Feira Santos. O senhor trabalha onde? Indo diretamente do Japão para o distrito de... Lutrã. Cadê a placa desses carros que está rodando aí? Já multou alguém? Já multei. Está tudo multado, né? Está tudo multado. O que o senhor acha da questão... O carto, o senhor teria coragem de correr no carto? Tinha, tinha não, tenho. O senhor tem, então, coragem? Porque meu filho também corre no carto. Então, o que o senhor acha de saber que no carto tem um homem na frente e outro atrás? O senhor ia gostar disso? Não. Saber que tem um homem atrás do senhor? Não. Não ia gostar, não? Nem desse nisso. É isso aí. Ele teria coragem, mas não queria um homem atrás. Então, o senhor ia ficar em último lugar? Também. O senhor já tomou alguma coisa hoje? Já. Água que o façaria não bebe, né? Claro. É isso aí. Esse foi o nosso amigo Tadeu do Detran. Bom dia, prefeito. Bom dia, Boca. Bom dia, toda turma aí do Fuleirage. Prefeito, você teria coragem de pilotar o kart? Rapaz, isso aí não é pra mim não, viu? Mas você acha emocionante? É, assistir é emocionante. Agora a gente quer saber o que você acha da questão desse negócio, desses caras sempre saber que tem um homem atrás deles. Deve ser preocupante. Saber que o cara vem a toda velocidade e a qualquer hora pode passar. Por isso que eu não pratico esse esporte. Esse esporte é meio estranho, né? Demais. E ó, o Fuleirage na TV acabou de saber a opinião do prefeito. Acabou a discussão. É isso aí, galera. Estamos aqui na grande discussão, onde os caras estão discutindo aqui. Porque é a questão de ter um macho atrás do outro, né? Deu um problema aqui. Diz que o macho passou por cima do outro e deu uma passada rápida. O cara passou machucando. Então veja só, filma só. Tá dando muita discussão, né? Os caras estão aí, ó. Eles estão brigando. O que foi que eu ouvi aí? Não, é o seguinte. A gente largou em terceiro, que não teve tomada esse tempo. A gente estava mais rápido aí, né? Aí eu estava em segundo na corrida. A corrente caiu, né? Fiquei sabendo que foi você que passou por cima do outro ali. Foi, foi. Qual foi a emoção de passar por cima do homem? Muito boa, muito boa. É bom passar por cima pelo lado. É, o importante é passar. É isso aí, amigão. Por razão de você ter conseguido, ter feito uma coisa inédita. Ter passado por cima e não pelo lado. Você vai ganhar o prêmio aqui. Mesmo sem estar em... Puleiragem na TV, te dá o troféu aqui. Valeu. Levando o troféu aí. Troféu Puleiragem na TV pro nosso amigão. Que fez a ultrapassagem radical. Valeu, amigão. Valeu. Obrigadão. Obrigado. Opa, amigão. Fiquei sabendo que você é o primeiro lugar. A gente queria dar o seu prêmio, né? Amigão, traz o prêmio do nosso amigo aí, ó. Você ganhou o troféu de primeiro lugar. Fuleiragem na TV. Fala aí. Fuleiragem na TV. Fuleiragem na TV. O maior barato. É isso aí, o maior baratão. Emerson, você ficou em qual colocação? Segundo lugar. Segundo lugar? Eu sou o Emerson, não. Eu só voltei. Ah, tá. Desculpa aí. É porque parece tanto. É porque parece tanto. Finge que tu é o Emerson. Fingei, não tem jeito. Olha só. Voltei. A gente quer... É, eu fiquei... Ficou? Não, calma aí, calma aí. A corrida é por causa disso aqui, ó. Ficou sabendo um boato que você conseguiu subir no pódio graças a esse saco? Pois... Não, tem nada de saco, nada não. Olha só. Me dá o troféu aí. Me dá o troféu. Nós no Fuleiragem na TV. Eu acabei de ver com você. Queremos te dar o troféu aqui. Você ficou em segundo, né? É. O prêmio. O seu troféu aqui no Fuleiragem na TV. Você tem alguma coisa para lá para a galera? Levanta o troféu aí para a galera ver. Ei, troféu. Como que você se sentiu na hora que um homem passou por cima de você? Rapaz, eu nem vi o cara passando. Quando eu vi... Foi rápido. Pensei que era um avião que estava caindo. Olha só. É, a gente conversou com ele lá. Ele pediu para a gente te dar um presente de desculpas. Você vai aceitar? Aceito. Eu sou humilde. Manda o troféu aí que o cara mandou entregar para ele. Ele o troféu lá para ele. Ele merece uma banana. Ele disse que você mereceu a banana. Mas a gente perguntou para ele. Como é que foi a sensação de passar por cima do homem? Será que ele falou? Ai, adorei. O que você acha dessa ideia dele? Ixi, o cara querendo passar por cima de homem é fria, né? Ele é suspeito, não é não? É mais menino novo, né? Merece uma banana para ele. Vai mandar uma banana de volta para ele? Duas para ele. Duas. Galera, estamos aqui no último campeão. Calandre, a gente queria te dar uma lembrança. Você aceita? Não, obrigado. Não, lembra sim. Vem cá. A gente vai te dar o troféu de lembrança. Troféu aqui para o nosso amigo Calandre. Quero, quero. Troféu aqui, ó. Para estar participando da corrida. Esse aqui é o troféu do Polarado na TV. Banana para o Calandre. E aí, gostou do nosso prêmio? Adorei. Olha, ele é bom. É um sonho. Tem muita proteína. Exato. Caos, potássio. É muito bom para a gente. É isso aqui, vai lá. Vamos lá. Vamos ver ele descascando a banana. Vai lá. A gente quer ver. Vai lá, vai lá. Faz isso aí para a TV. É bom, é bom, é bom. Vai lá. Ele está com vergonha de descascar a banana na frente do seu outro. Você é tímido? Sou. Bastante. Você nunca descascou a banana na frente de ninguém? Ele nunca descascou a banana na frente de ninguém. É isso aí, galera. E você curtiu mais um quadro Na Boca do Boca? Hoje nós viemos aqui no Cátio fazer aquela entrevista com os pilotos. E você viu o troféu que o Na Boca do Boca deu para os pilotos? Esse é o troféu Puleiragem na TV. Banana neles. Eu vou deixando aqui um beijo para as meninas. Um beijo do Boca. E um abraço para os cuecas. E galera, é com vocês aí no estúdio, hein? Vamos que vamos! Na Boca do Boca! Bye!